Pai, meu Pai Senhor Atende-me, estou aflito Recebe o meu pedido Eu quero te servir, te amar Ensina-me a ser atendido A não te decepcionar Nunca te enganar Me sujar Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, eu quero Estar na Tua luz Com a Tua graça Eu quero caminhar Senhor, eu quero Tua vontade fazer Vou te seguir E sempre te obedecer Senhor, meu Pai Mostra pra mim O caminho certo A Tua palavra Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Olha por mim Olha por mim Faze em mim A Tua morada Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Mostra pra mim Mostra pra mim O caminho certo A Tua palavra Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Olha por mim Olha por mim Faze em mim A Tua morada Senhor, meu Pai Senhor, eu quero Estar na Tua luz Com a Tua graça Eu quero caminhar Senhor, eu quero Tua vontade fazer Vou te seguir E sempre te obedecer Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Mostra pra mim Mostra pra mim O caminho certo A Tua palavra Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Olha por mim Olha por mim Olha por mim Faze em mim A Tua morada Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Senhor, meu Pai Mostra pra mim Mostra pra mim O caminho certo A Tua palavra Senhor, meu Pai 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 O que é isso?